Então pessoal, o jogo do Brasil contra o México foi um jogo bem disputado. Como era um jogo da vida do México se ele perdesse e ia sair fora da Copa, ele tentou pressionar o Brasil. Só que o Brasil jogou melhor no primeiro tempo. No começo, 25 minutos do primeiro tempo, o Brasil dominou o jogo. Conseguiu fazer aquele golaço com o Neymar de primeira, que não é o forte dele, que é a esquerda. E recuou, porque o México, como era o jogo da vida dele, tentou atacar para fazer o gol. Só que não conseguiu. Aí, no segundo tempo, até o final, o México melhorou, só que o Brasil conseguiu segurar o México. E o Fred, eu acho que não jogou nada, porque ele ficou apagado no jogo, escondido. E quando ele serviu a bola, ele saiu, errava os passos. E no finalzinho, o Neymar fez aquela jogada linda para o gol do jogo. E o Brasil jogou o suficiente para ganhar o jogo, mas poderia ter jogado melhor. Valeu, pessoal!